Olá, o presidente Michel Temer está em viagem à China para a visita de Estado e para participar da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em Pequim, o presidente comentou os dados do IBGE que indicam queda no desemprego. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre que terminou em abril deste ano. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho tido a felicidade de poder dar boas notícias nos últimos tempos. E uma delas diz respeito ao desemprego. Há uma grande preocupação, você sabe, dos trabalhadores brasileiros com o desemprego no nosso país. Mas nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas. Portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. E agora, como você sabe, eu estou aqui na China. Mas antes de chegar na China, passei para Portugal, onde tive encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que confirmou as tratativas que já vinham sendo feitas ao longo do tempo para a compra de cinco ou talvez seis aeronaves da Embraer. Portanto, muito útil para o mercado brasileiro. Mais tarde, quando passamos por Astana, capital do Cazaquistão, para abastecer a aeronave, lá me esperava um grande empresário do Cazaquistão, que já investiu muitos milhões de dólares no estado da Bahia, no Brasil, e me anunciou a possibilidade concreta, objetiva, palpável, de aplicar mais de um bilhão de dólares no nosso país, até em associação com uma empresa chinesa. Foi muito bem. Logo que chegamos aqui na China, nós nos reunimos, eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas que são investidoras no Brasil. E todas elas fizeram um encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volta a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos esses empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego, que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Com esta boa notícia, eu desejo um bom dia a todos vocês. Obrigado.